E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou Yuri e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lendas Paranormais. Galera, no vídeo de hoje estamos voltando em uma das lendas do folclore brasileiro, que se trata da lenda do bradador. E galera, para quem não sabe o que eu estou falando, para quem não sabe que lenda é essa, eu vou estar deixando o card aqui para vocês. Cliquem lá e assistam a primeira vez que a gente veio aqui nesse lugar. Lá naquele vídeo a gente explica certinho o que é o bradador e conta também melhor para vocês sobre essa mata. Mas resumindo galera, na última vez que a gente veio aqui, a gente encontrou o bradador e ele soltou um terrível grito insuportante galera. E a equipe não aguentou e teve que sair do local. Bastante gente galera, comentou que a lenda se parecia né gordinho, com a lenda do corpo seco. Mas tipo, não é a mesma coisa né gordinho. Você vê que ela é meio diferente mano. É, ela é uma entidade um pouco mais forte parece. Uma entidade parece ser mais forte sim. A gente confunde o caso do grito né mano. O caso do grito. O grito galera, é praticamente quase igual ao do corpo seco. E a história é a mesma coisa também. É uma entidade que foi punida galera. E nem o céu e nem o inferno quis ela. Então ela ficou vagando em uma mata. Se for ver é a mesma coisa né mano, do que a do corpo seco. Por isso que bastante gente confunde galera. E no vídeo de hoje estamos voltando aqui com o novo plano. De tentar acabar com essa entidade maligna de uma vez por todas. E galera, o Luca já está ali na Kombi. Já preparou tudo para vocês. Eu vou estar passando para ele agora galera. Ele vai explicar o plano certinho para vocês. Beleza? Vamos lá, vamos lá para o grito. Galera, já fiz ali a intro. Já expliquei para todo mundo o que a gente veio fazer aqui. Só que está faltando vocês falarem o plano mano. Mano, eu estava passando para o Thor aqui. Expliquei. Depois que a gente tinha combinado aquele plano que a gente tinha feito. Vamos passar para a galera. Galera, esse mapa que eu fiz aqui é baseado no último vídeo que a gente veio aqui. Certo? E é o seguinte. Esse primeiro local aqui é a fogueira. Aí, esses pontos aqui que eu fiz, mano. Aquelas madeiras que ficam jogadas aqui. É a nossa parte da direita aqui, tá ligado? Que é a mata aqui, né mano? Tudo fechado. Essa parte aqui é a parte de grama que a gente viu lá na frente. Depois que a gente passou o sinalizador. Essa parte de cima aqui é a parte das árvores e tudo. Isso aqui é a cerca. E aquela parte fechada, mano. Que é do eucalipto. Lá do lado direito lá, mano. E é o seguinte, mano. O plano é que hoje é a gente abençoar esse local aqui. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer, mano, com a trinqueta, tá ligado? Que é o símbolo mais poderoso de proteção que a gente conhece. Que representa a Santíssima Trindade. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente vai fazer, mano, nessa mata aqui. Uma enorme armadilha do diabo. Com essa trinqueta. O Thor tá com a oração ali em latim. Depois que for feito todos os sigilos, o Thor vai recitar, então. E vai fazer a bênção aqui no local, mano. Então a gente vai separar em duas equipes. A gente tá aqui, ó. Uma equipe vai pra parte aqui. A nossa esquerda aqui. Que vai ser eu e o Thor. Que a gente vai no sudoeste, no caso. A gente tá com bússola, mano. Hoje por conta disso, tá ligado? Pra gente poder se localizar onde a gente tá indo. Pra fazer os pontos certinho, tá ligado? Eu e o Thor, a gente vai pro sudoeste. Vai fazer a primeira trinqueta. Primeiro sigilo. Depois a gente vai pro noroeste. A gente vai fazer o segundo sigilo aqui. No caso, o terceiro, né? Porque o segundo vão ser vocês que vão fazer. Que vai ser o Yuri e o Gordin. Vão tá fazendo lá dentro já. Tá ligado? Sudoeste. Isso. Certo. Sudeste aqui, no caso. Sudeste. 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 E lá em cima, então, o próximo, que é o nordeste. Vocês vão fazer aqui. Pra fazer os quatro pontos. Na hora que vocês fez os dois pontos lá dentro. A gente pega, então. A gente se junta. Esse X aqui, ó. Foi onde ele apareceu. Que é perto, então. Da quarta trinqueta. Então é muito cuidado ali, mano. Porque pertinho é onde ele apareceu. Ali eu deixei como um X e uma interrogação. Porque a gente não foi pra lá. A gente não sabe o que tem. E a mesma coisa desse lado aqui. A gente não sabe o que tem pra cá. Então nem vamos muito explorar esses locais aí. Aí, mano. A gente se junta, então. A gente manda o Oktoque. Estamos levando o Oktoque. A gente se junta. E a gente vai pro norte. Junto. E faz lá, então. O último sigilo. E lá, então. O Thor recita a oração. Pra gente abençoar todo esse local aqui, mano. E, mano. Ô, Yuri. Chega aqui, mano. Mano. Fica esperto. Na hora de entrar aqui nesse local mais fechado aqui, mano. Que louco, mano. É muito perigoso lá dentro. E mais perigoso ainda aqui, mano. Sim, então, velho. Aqui foi bem perto, mano. É muito perigoso, mano. É onde você ia fazer, no nordeste ali, o penúltimo sigilo. Depois a gente, então, se junta e vai pra lá. Então, é só a hora que a gente chegar aqui nessa parte do penúltimo. Você chegar lá. A gente manda o Oktoque, né? Isso. A parte do Oktoque. Aí, se a gente... Então, beleza, então. Não, mas dá pra ver certinho aqui, ó. Ó. Sigilo que forma. É uma enorme armadilha pro diabo, mano. Tá ligado? Que é o pentagrama, velho. Tá certo, então. Fechou? Então é isso, mano. Essa é mesmo? Sim, mano. Bom, galera. Então, o vídeo vai ser mais ou menos esse. Se vocês não seguem a gente no Instagram, segue lá que é a rede social mais ativa do canal, onde a gente posta tudo. E, manos, todo mundo preparado? Preparado. Preparado. Então, bora. Pra mais uma caçada. Bom, manos, ó. Ô, gordinho, vamos fazer o seguinte. A gente vai já pra cá. Ó, vamos fazer então, ó. Cês vão sentido aqui também. Aí a gente faz o segundo selo, as duas equipes junto, mano. Fica mais fácil pra gente se juntar depois ali no meio. Beleza. Pode ser? Tá com o posto ligado aí, do jeito? Tá, tava ligado. Beleza, mano. Qualquer coisa cê manda pra nós, a gente se junta e tal. Vamos tentar fazer isso rápido. Demorou, Thor? Tá com o spray aí, né? Tô. Vocês tão com o spray aí, também, do jeito, hein? Tô. Tá aqui. Eu morro. Bora, velho. Vambora. Vambora, velho. Ó, qualquer coisa, velho. Barulho, alguma coisa. Já avisa, já, mano. Fechou? Demorou, boa sorte. Vambora. Vambora. Deixa eu ver o negócio aqui. Ó, gordinho, a gente vai pro sudeste e nordeste. Sudeste, nordeste é pra cá. Dá certinho, né? Faz o selo primeiro por ali. Depois a gente já volta por dentro da mata mesmo. Já tomando cuidado, porque foi ali que ele apareceu. Ainda vai no lugar mais perigoso, mano. Vai, ainda vai no lugar mais perigoso, mano. Então, vambora. Você tá com a arma grande também, mano? Se quiser ou ficar na minha frente ou ficar do meu lado aqui, ajuda a cobrir as coisas aqui. Vambora. Peguei o que na bússola e eu cobro o que? Pode ser. Depois é a hora que nós entrar na mata ali, eu pego a bússola. Galera, igual o Lucas falou, a gente tá com a bússola só pra gente poder se locomover melhor, né? Saber pra onde a gente tá indo, porque... Mano, não tem como você saber sem alguma bússola aqui, mano, onde você tá andando. A mata é muito fechada, você se perde muito fácil. Tô pegando a frente aí, mano. Galera, como o Thor falou ali, a gente tem que fazer a marcação no sudoeste, por isso a gente tá com a... Ó. Aqui, Thor, reta aí, ó. Pegar reto. Você pode ver aqui, S.O., galera, significa o sudoeste. A gente vai fazer a primeira marcação lá. Toro, não tem segredo não, mas sai reto. Sai reto. Sai reto. Vou guardar aqui o celular já. Tô. Sai reto. Tá dentro do perímetro aí, dá uma olhada aí. Se tiver ela, já faz aí mesmo. Tá. 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 Tá aqui, né? Galera, a primeira marcação, então. Primeiro sigilo de proteção. Vai ser aqui, então, nessa árvore. E, galera, lembrando que é o sigilo. É a trinqueta, né, Thor? É um dos mais poderosos que a gente conhece, mano. Significa a Santíssima Trindade. É um dos mais poderosos que a gente conhece. Você ouviu alguma coisa? Ou foi impressão minha? Parece um grito. É. Vai, vambora, Grudinho. Fica esperto. Galera, a gente tá levando o spray aqui. A gente vai fazer a trinqueta. No caso, é o símbolo lá. A gente vai usar o spray pra poder fazer ela na árvore. Vamos pra dentro da mata? Vamos. Vamos achar um lugar pra gente entrar aqui, ó. Boa, boa. Galera, primeiro sigilo feito no sudoeste. Agora, então, a gente tem que partir pro noroeste pra fazer o segundo sigilo. Agora é o noroeste, né? Noroeste. Deixa eu já avisar os caras aqui, mano. Galera, tá na escuta aí? Eu tô na escuta sim, mano. O que é isso aí? O seguinte, mano. A gente veio pra cá. Tá meio tranquilo aqui. A gente achou uma árvore perfeita pra fazer aqui. Acabamos de fazer o primeiro vigilo. E agora, é o seguinte, a gente vai pegar aqui. A gente vai partir pro noroeste pra fazer o segundo. Mas a gente vai fazer um pouco mais distante agora. Tá bem amplo pro local aqui. O que é isso, velho? Cê tá ouvindo? Tô ouvindo, cê tá ouvindo. Ó, beleza. A gente tá chegando no lugar aqui. A gente já vai fazer o primeiro também, mas... Deixa eu te perguntar. Cês escutaram algum grito, alguma coisa assim? Mano, não é possível, velho. Eu tô ouvindo coisa não, velho. Será que é algum pássaro, velho? Não escutamos nada aqui não, Júlio. Mano, eu e o Gordinho tão ouvindo alguma coisa aqui. Parece ser um grito, velho. A gente não sabe se é algum pássaro, alguma coisa, mano. Fique esperto no Ok Tok e qualquer coisa eu aviso vocês, mano. Mano, cuidado. Cês tão indo pro local onde aconteceu de uma vez, mano. Então, fique esperto aí. Mano, é aquele grito agonizando, tá ligado? Toma muito cuidado. Então, beleza, velho. A gente sabe que a gente tá indo pra lá. A gente sabe que é perigoso aqui, mano, mas... Tamo tomando cuidado aqui. Toma cuidado vocês aí também. Qualquer coisa eu aviso vocês aí. Fechou. Gordinho, me cobra aí agora. Galera, próximo ponto. Noroeste. Aqui. Reto aqui então, Thor. Tem até uma trilha aqui já, mano. É, né? Porque lá é o norte, ó. Que é onde a gente vai ter que ir, ó. Ó, galera, norte. E aqui então, noroeste. Que a gente tem que fazer a marcação lá no fundo da mata agora. Agora é um pouco mais complicado, hein, Thor. A gente tem que ir a fundo da mata. Bem mais afundo, né? A fuma vai ficar um... Um círculo de proteção bem pequeno, né? Pequeno. Tem que expandir aqui pra dar certo. Galera, é isso. Guardar a bústia não tem segredo, Thor. Sai reto, mano. Sai reto aqui, ó. Ó. Pra chegar perto, né? E abre ela de novo só pra ver se tá... Isso. E galera, lembrando, a gente tá com base de sal hoje, nas armas, por conta de se tratar de um espírito, um espírito extremamente forte, né, mano? Extremamente forte, pô. Que muitos dizem ser até mais forte que o corpo seco. Então, tipo, a gente consegue repelir ele com o sal. Fazendo essa mesmo? Perfeito. Segura aí. Não, não, não. Deixa quieto. Fica subindo aí. O que é isso, velho? Escutem aí, mano. É pro lado que a gente tá indo, mano. Vai, vem seguindo. Vai, vem. Lembra do mapa lá, que eu tinha feito. Agora a gente chegou na parte da grama, que é uma boa parte de grama agora até o fundo da mata ali. E essa é por aqui que a gente vai fazer, só que a gente tem que andar bastante agora, porque quanto mais local a gente cobrir, melhor, né, Thor? Quanto maior ficar esse silo que a gente vai fazer, é melhor. Escuta aí. Um grito agonizante, não foi? Foi. Um grito agonizante. Olha aqui, ó. Olha aqui, né? Ô, Yuri, tá na escuta aí? Tô sim, mano. Só pra falar. Chogou, rapaziada, o sigilo já, mano? Será que ele se assustou com o sigilo deles? Tem que ver se ele fez. Ó, tamo partindo agora pra mais um segundo já. Ah, foi isso. Foi isso, já. Mano, você ouviu o grito que veio aí, mano, da direita? Vocês ouviu também? Mano, a gente tá escutando um grito, mas a gente igual falei pra você... Você ouviu agora? A gente não sabe se é um grito ou é um pássaro isso aqui, mano. Tá muito baixo pra gente. Mano, a gente escutou de novo aqui, mano. Vai, Guadinho, bora. Vai, Guadinho, bora. Mano, fica esperto aí, então. Porque se for ele mesmo, a gente tá indo fazer o último sigilo ali, o segundo sigilo, mano. Na reta do barulho, velho. A gente tá chegando muito perto dele, mano. Toma cuidado aí. Qualquer coisa vocês ajudam a gente. Eu aviso vocês, mano. Mano, toma muita cautela aí, porque, mano, você tá indo pro lugar onde aconteceu tudo a última vez, mano. Você lembra o que aconteceu lá, velho? A gente tá partindo aqui pro... Pro noroeste e a gente tá chegando já perto do local aqui. A gente só vai seguir mais um pouco. Qualquer coisa eu te dou um toque, demorou? Beleza, então, mano. Beleza. Bora, Guadinho. É agora, velho. Ó. Mano, tá mais alto, Guadinho. Mano, tá mais alto, velho. Então, mano. Foda que a gente anda... A gente anda, galera. E faz muito barulho com essa mata aqui, com esses galhos no chão, velho. Bora, Guadinho. Vamos acelerar um pouco, mano. Vambora. Vambora. Ó. Mano, você é louco, velho. Ô, Guadinho. Mano. Ó. Mano, tá em volta, velho. Tá em volta. Galera, a gente meio que conhece um pouco aqui. Por conta que no último vídeo a gente veio aqui e a gente... Usou o sinalizador aqui, né, Thor? Então a gente viu, né? Bem... A gente sabe mais ou menos como que é, né, aqui com a frente. Mas mudou bastante a coisa da última vez que a gente veio. Ah, mudou, mano. Mudou demais. Aqui é a parte de grama, velho. Mano, o galho quebrou na hora, velho. Mano, tá muito perto da gente, velho. Tá muito perto. Vai, vai, vai. Meu Deus, velho. Tem alguma coisa ali com nada? Choro, velho. Choro. Quê? Tá ouvindo choro. Choro? Tô ouvindo nada não, Thor. O que que foi, velho? O que que foi? Você não tá vendo ali? Aonde? Na árvore. Não tem nada ali, velho. Não tem nada ali, velho. Tá chorando. Toma, não brinca não, velho. Não tem ninguém, velho. Não tem ninguém. Não tá vendo. Você tá vendo? Tá brincando ali, velho. Tá precisando de ajuda? Galera, não tem ninguém ali, velho. O que que o Thor tá vendo, mano? O que que o Thor tá vendo, mano? O que que foi? A gente vai ajudar. Tá precisando de ajuda? O que que aconteceu? Você tá chorando? Cuidado, mano. Ô! O que que foi? O que que foi? Quem viu, velho? Quem viu? O Thor não tinha nada aí, mano? Mano, sai que tinha, velho. Não tô ficando louco. Quem viu? O Thor, eu não vi, mano. Eu nem escutei o barulho de choro. Eu nem escutei. Eu tô em sério? Tava aqui chorando aqui? Tava, velho. Você não tava vendo? Mano, eu não vi nada. Eu não vi nada. Faz aí, faz o sigilo, velho. Tá tentando extrair nós, mano. Faz o sigilo, faz o sigilo. Vai rápido, vai rápido. Ele deve tá aqui já, mano. O Thor falou que viu um cara chorando aqui, mano. A lenda diz, mano, que ele faz isso. Mano, eu vou fazer a guarda aqui, mano. Bora, gordinho, aqui mesmo, mano. Vai, aqui mesmo, velho. Mano. Mano, tá mais perto, velho. Gordinho, bora, velho. Mano, já foi, velho. Gordinho. Ô, gordinho. Ô. Ô, Rafael. Ô, Rafael. Ô, Rafael, ô. Ô, 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 ô. Que que é isso? Ô, galera, aconteceu alguma coisa com vocês aí, mano? Que barulho foi esse? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Que que é isso, velho?